Os alimentos foram arrecadados numa ação solidária do projeto Balanço Geral nos Bairros, uma parceria da Record TV Goiás e Supermercados Tatico. A primeira-dama acompanhou de perto a organização das cestas. Quando eu penso no bairro, naquela mãe de família, naquele pai de família, nas crianças, olha, eu digo pra você, me tira o sono, porque eu penso, será que essas pessoas estão tendo na mesa o simples, o básico, é o arroz e o feijão? O comboio que saiu da sede da GCM seguiu até o Expansão Grande Retiro. A Record TV Goiás e o Supermercados Tatico lançaram uma campanha de doação de alimentos para ajudar as pessoas que estão passando dificuldades nesse período de pandemia. As doações estão sendo entregues com apoio da Guarda Municipal e da Defesa Civil. A Defesa Civil constantemente vem monitorando as áreas de risco de Goiânia. Dentro dessas áreas de risco, tem várias famílias em situação de vulnerabilidade. Então, essas famílias, nós cadastramos elas e nós levamos ao conhecimento do comandante, o comandante levou ao conhecimento do prefeito e o prefeito nos deu todo o apoio, todo o aparato aqui da Guarda Civil está à disposição para apoiar essas famílias. No bairro, a primeira-dama de Goiânia fez questão de participar da entrega das cestas básicas. Thelma Cruz falou da importância da parceria da iniciativa privada e do poder público para ajudar a levar dignidade às famílias mais carentes de Goiânia. Eu quero agradecer à Record, né, por essa campanha solidária, juntamente ao Tatico, nos proporcionando fazer o que as pessoas estão precisando de mais, que é a cesta básica na casa do nosso povo. Obrigado. 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 Obrigado.